Primo Sandro! Primo Sandro! O Sandro vai fazer, queres avisar? Oh! Martim, para quieto! É? Mas está mexido? Faz bom, seguro! Já viste o Primo Sandro? Eu venho! Não sei! Vamos parar! Não sei! Não sei! Já que existe! Ok! Não sei! Láubio! Vai lá! Este mostrou a 10 anos! O carro antigo, sem fluidos! Pronto! Não, sem fluidos! Eu vou a fazer! Ah, magia! Opa! Agora... É! Opa! 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 Pai, carrega aquilo. 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 Não, 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 não. Olha o azul que tá boa! Como? Olha o rio! Ah? Eu não vou passar o outro. Viu? 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 Pô vista! Cô! O que é isso? 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 O que é isso?